Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, só se for com vocês, porque olha a minha situação Olha que suvago mais peludo Tá parecendo o rabo de galinha de macumba Faz um mês que eu tô criando esse espelo aqui, Fubá Só pra testar essa receita pra vocês Tá que nem um bigodinho chinês, querido Olha que situação Então, o que eu fiz? Deixei aqui criar esse pelo Estimei ele Criei esse pelo no leitinã Pra não ficar um pelo parrudo Que é pra testar uma receita hoje, que é uma depilação indiana permanente Diz que lá nas índias, mulher não tem pelo Por causa justamente dessa depilação que eu vou testar hoje Se tiver alguma indiana assistindo o vídeo aí Gente, se manifeste, fale pra mim Eu vou testar no suvaco, mas ela serve, por exemplo Pro buço, pras perna Pro braço, pro rego Que tem mulher que tem pelo no rego Que a hora que senta tá até fofo A hora que faz o número 2 do vaso tem que tomar banho Porque se passar só o papel higiênico Fica cheio de tarzã pendurado Serve também pro bico do peito, que tem mulher que tem pelo no bico do peito Não é pelinho não, querido, é pelão É um pelo torto, assim ó É um bico com dois pelos e outro bico com três, quatro pelos Então não é preciso fazer essa depilação, fubá Urgente, eu não posso deixar vocês peluda E muito importante, diz que essa receita ajuda a clarear também, fubá Ou seja, você vai ficar lisa e clarinha Um encanto de pessoa Imagina o secas parte clara em uma louça de lisa É tudo que vocês precisam Então vim testar aqui com vocês, é urgentíssimo Antes de eu começar a testar, fubá Se inscreva no canal, é muito importante Olha, não tem youtuber nesse Brasil E cria pelo pra testar a receita por vocês Então me estime, fubá Se inscreva, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro youtube ver que vocês gostam dos vídeos do canal Ele vai testar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar essa receita Primeiro, fubá, nós vamos precisar De uma colherinha de açafrão Isso aqui, açafrão tem lugar que tá chamado que é cúrcuma Toma cuidado que essa receita aqui Ela mancha a roupa, viu Então você já vai com uma roupa A mesma roupa que você usa pra pintar seu cabelo Quando você vai tirar aquela mancha branca aqui, ó De raiz nascida que tá parecendo um gambá Porque depois vai manchar a sua roupa E já se basta o seu nome que tá manchado no SPC, né Não faça egípcia que eu sei Então, ó Vou pegar uma colherinha aqui Peraí Olha lá, uma colher certinha Se você estiver muito peluda Que agora na época da quaresma Você tá sendo confundida com um lubezome da meia-noite Que a turma tão olhando pro C e fala assim Vá buscar sal lá em casa O que diz que o lubezome é assim, né Você tá desconfiado que a pessoa é lubezome Você olha pra ela e fala assim Vá buscar sal lá em casa Se a pessoa aparecer no outro dia buscar sal Você pode saber É lubezome fubá Você pode tacar o cabado de vassoura nas costas Que é lubezome Depois você faz o sinal do pai E suma dali Porque quando der meia-noite, querida Você vai ver Que vai arranhar a porta da sua casa Então você vai precisar de uma colher Lembrando que se você estiver muito peluda Você pode fazer a receita com a concha de feijão Se o seu pelo for no rego Bom, não vou nem falar o que eu ia falar agora Porque esse aqui é o canal de família, fubá É sim É o canal louco de família Mas você já sabe o que você vai fazer, né, querida O rego é seu O pelo é seu Não vamos entrar em detalhes aqui Nós vamos precisar também, fubá Esse importantíssimo Isso aqui se não estiver na receita do pobre Não é receita de pobre, né Que é o bicarbonato Você vai precisar de uma colher também A mesma medida que você pega pro açafrão Você pega pro bicarbonato Então você coloca aqui também Uma colher Olha lá É bom que já ajuda a desinfetar, né Que bicarbonato ele... Não é com bicarbonato que faz desodorante caseiro Eu tenho aqui, fubá Procura aqui Fubá online desodorante caseiro Já testei um desodorante com bicarbonato Que funciona, viu Pensa no desodorante bom É que eu gosto de usar o do mercado Porque eu sou preguiçoso Mas funciona Você escassa aí pra vocês verem E mexa aqui, fubá Mexa bem mexido pra misturar os dois pós Ai, senhora Até o que que a gente faz, né Olha, vocês tem que estimar eu Porque, olha Vou falar bem a verdade Agora, o que que nós vamos fazer Nós vamos pegar um leite de coco Olha, fubá do céu Tô falando pra vocês que a depilação é indiana Eu peguei esse aqui, ó Leite de coco indiano É o mais barato que tinha lá, na verdade Daí tá falando que é pra agitar bem antes de usar Que, às vezes, a dona coco Bebeu muita cachaça da gravidez E tá com leite talhado Então tem que chacoalhar pro leite misturar Ai, leite de coco é tão gostoso, né Eu perdendo leite de coco nessas receitas da internet Eu tenho que achar alguma coisa Pra me fazer com leite de coco Alguma receita Vamos abrir aqui o leite de coco Que diz que o leite de coco, fubá Ele tem ácido lático Será que tem mesmo? Que a pobre agora, além de tudo É estudado em química, né Ai, cheio gostoso É estudado em bebê E o leite de coco tem ácido lático Que quando ele entra junto com a cúrcuma Ele faz reagir um negócio Lá, uma molécula Ai, não sei A mulher tentou explicar Mas pra gente que mal é má Fez o Mobral Como que vai entender isso? Ela falou assim, ó Coloca bem pouquinho Só um pouquinho, fubá Porque a intenção É que forme um creminho Então, ó Coloquei um pouquinho Vou mexer aqui Se ficar ressecado Olha lá O que aconteceu aqui Virou só pelota Vamos colocar mais um pouquinho Não pode ficar líquido Ela falou É um creme Então mexa aqui Até se sentir que formou Tardo o creminho Olha lá Vai precisar de mais um pouco Quer ver eu perder a paciência Colocar demais? É sempre isso Vou tentando dar o ponto Tentando dar o ponto Deu perca a paciência Só que vê Passou do ponto Vocês não são assim também? Ah, tá quase, fubá Tá quase Nossa, mas se for Pra fazer uma pessoa Muito peluda demais Vai um bar de leite de coco Tem que pegar direto Na teta do coqueiro Mexa aqui Nossa, tá quase, fubá Tem que ficar parecendo É, barro No caso aqui Tá parecendo outra coisa Querido Tá parecendo barro Mas é um barro De outra espécie É um barro Que dá em fralda De criança Olha, eu fiz mais um pouquinho Só, fubá É um barro daquele Que não tem na olarinha Ai, senhor Tomara que vocês Não estejam almoçando agora Ó, olha Você vê que tá Nessa consistência Assim, ó Olha aqui De barro mesmo Daí é a hora De passar no sovaco Então, fubá O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele aqui Pegar essa coelhinha Pegar com a mão mesmo Que é mais fácil E nós vamos espalhar Nas áreas afetadas Ó, olha Tanto de pelo aqui, ó Espaia assim, fubá Não é pra esfregar É pra ir No sentido Do crescimento do pelo Agora Se você estiver passando No rego Como que você vai saber A direção do crescimento Do pelo Se você não consegue ver o rego? Imagina Você tem que pegar Ajoelhar num lugar Assim Pôr um espelho Atrás do rego Você olha pra trás E vê O lado que tá O pelo indo no rego Toma cuidado Pra não tossir, viu? Senão é perigoso Pular pelo no espelho Se o negócio for muito feio Ali vai partir o espelho Na hora, viu? Toma cuidado Então Como você sabe Que o espelho Reflete do lado contrário O lado que você vê É o outro lado do pelo Vocês entenderam, fubá? É mais ou menos assim Então ela falou Vai de acordo com o crescimento Que é pra deitar Tudo pelinho Deixa eu pegar mais produto aqui Hum, produto Como estamos? Ai, senhor Só um cesto Pra fazer um negócio desse Gente Dá a impressão Olha isso daqui Eu não ia falar Mas se você estiver Almoçando Pare o vídeo agora Sabe na hora do apuro Quando não tem papel Com o seu obrigado Ai, fubá Eu não vou entrar em detalhes Todo mundo já deve ter passado Por isso, né? Depois lava a mão, querido Beijo, beijo Principalmente Quando você está em rodoviária Viajando pra vida aí, ó Olha lá Ai, senhor Eu não acredito Que eu estou fazendo isso E passa aqui Dá a impressão Que eu estou passando aqui Não é produto de depilação Dá a impressão Que eu estou passando bosque Aqui debaixo do braço Eu falei bosque, viu? Ai, senhor Pelo menos se entrar Um sequestrador Na sua casa agora Na hora que ele entra Você levanta o subaco E fala Olha o que eu tenho aqui Ele fala Nossa, que mulher porca Eu não vou nem sequestrar Que vai feder todo o meu carro E agora, Fubá A mulher falou Vamos parar de falar besteira Vamos se depilar Falando besteira Imagine, Fubá Passa aqui no rego Você está lá na depiladeira Imagine Você vai lá na depiladeira Já vai mortar aí o dobro Daí você passa Vamos supor que você passou no rego Eu tenho que ficar com o rego pra cima Que tu fica com o rego pra cima Não Tem que ficar com o braço pra cima Porque não pode fazer assim, Fubá Vamos supor que você está lá na depiladora Está com o rego pra cima A depiladora acabou de passar isso daqui No seu rego Pra poder depilar você Daí chega a polícia Pra invadir o lugar Tá lá Você é assim A depiladora com a mão assim A polícia assim Eles falam O que que está acontecendo aqui? Falam Não, sua polícia Nós não estamos limpando a bunda Uma da outra Nós estamos Nós estamos se depilando A polícia fala Tá certo, tá certo Vai ter que limpar A área afetada Antes de passar a depilação, né? Olha a situação Que está essa mulher aí no cavalete Está toda vazando Bom, Fubá Vamos fazer o seguinte Vamos parar de falar besteira mesmo De verdade Agora é verdade Vamos deixar esse negócio reagir No 10 minutos aqui Que ele tem que dar uma secada Em 10 minutos, Fubá Nós hortem aqui Pra nós ver o que aconteceu Espera aí Bom, passaram aqui Eu não aguentei ficar com os braços pra cima Fiquei com medo de Jesus puxar Mas não apertei o sovaco, Fubá Só fiquei aqui mexendo no celular Passaram uns 15 minutos Deu uma ressecada mais ou menos aqui O cheiro não está muito bom não, Fubá Agora eu já não sei se é o cheiro do sovaco O cheiro natural Ou é a reação do produto químico aqui O pelo parece que está tudo deitadinho mesmo Agora, o que que a mulher fez? Ela pegou um guardanapo de papel E daí, Fubá Ela dobrou certinho aqui, ó A hora que ela passou assim Saiu A metade do pelo já saiu aqui E o resto depois Foi só limpar Que foi saindo, Fubá Então, vamos passar aqui, ó Junto com os seis É pra sair tudo esse pelo aqui, ó Na puxada de baixo pra cima Vai ser de sovaco peludo e amarelo Pra sovaco pelado e branquinho Vamos ver, Fubá É agora Junto com os seis, ó Depilação indiana Definitiva Poderosíssima Vamos ver aqui, ó Passar Gente Ai Ai Vocês estão vendo Vocês estão vendo Com o pelo aqui Ai, gente Que visão do inferno, né Meu Deus Não dá nem impressão Que eu passei isso aqui Do sovaco, Fubá Dá impressão Que eu passei em outro lugar O pelo está tudo aqui Olha isso Ai, gente do céu Não saiu o pelo Olha lá Deixa eu puxar pra ver Pode puxar o pelo Que vem com cor e tudo Não sai Ai, a mulher mentiu pra nós Mulher mentirosa Encardida O dela fez assim Fubá Passou O pelo veio tudo aqui Ficou certinho Agora Ai, senhor Muito feio isso, né Ai, credo Ai, gente Não funciona Não foi dessa vez Que nós fiquemos lisas Que nem uma louça Gente, acabei de tomar banho Olha o meu sovaco Eu depilei Esfreguei Esfreguei Até ficar em carne viva E tá tudo manchado de amarelo Olha lá Sovaco mais feio do mundo Deixa eu vir pro Aero da Luz Aqui pra vocês verem Olha que situação, Fubá do céu Pra sovaco De quem tem hepatite Quando que vai sair isso agora? Tem que andar assim, ó Com sovaco escondido Pro meio da rua Não faça, Fubá Que além de não tirar o pelo Amarela a coisa Olha lá Que situação Dá a impressão Que eu carreguei fumo Debaixo do sovaco O dia inteiro Não faça, Fubá Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu vou ter que tomar um banho Agora Porque, né Ai, eu vou depilar isso aqui Não aguento mais essa pelúcia Debaixo do meu sovaco Não, olha Se eu achar alguma receita Que funcione, Fubá Eu venho aqui e trago pra vocês Porque por enquanto Olha Não prestou, não Traga mais gente pro canal É importantíssimo, viu Traga sua vizinha Fala, nossa Mas que sovaco peludo Vai lá ver como ele depila o sovaco dele E faça ela se inscrever Embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por seis Aqui do lado tem dois vídeos Esse se assistam dos dois Muito obrigado por me assistir Pode estar peluda Pro corpo inteiro Pode estar que nem uma Urutu Cruzeiro Tão peluda Mas Se inscreva Tchau Até o próximo vídeo Sorria sempre Tchau 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 Tchau